Salve rapaziada, beleza? Aqui é o Jota pra mais um vídeo do canal e eu estou com um vídeo curto aqui da nossa série de treinos, né? Ensinando treinos e dicas pro NBA 2K20 pra galera nova que tá chegando. Bem-vindo aí ao game. E é o seguinte, muita gente tem me perguntado como faz isso, então ao invés de eu responder todo mundo, eu resolvi fazer um vídeo curto mesmo sobre o assunto que é como mudar a aparência do seu jogador depois que você já começou uma carreira, né? Digamos que você tenha jogado a demo lá atrás, ou você abriu o jogo e criou uma face tipo qualquer e aí você arrependeu e quer mudar alguma coisa. Como faz pra mudar na carreira? Então é o seguinte, você inicia sua carreira normalmente, né? Você cria o jogador que você realmente quer usar, né? Pode criar tudo certinho aqui porque você vai conseguir mudar a face, a cor de pele, tudo do seu jogador dentro do menu. Então, esquece a face e cria o seu jogador. Eu vou fazer isso aqui, eu vou criar um jogador aqui qualquer, de sei lá, pode ser aqui mesmo esse gráfico. Mas você cria do jeito certinho aí, escolhe certinho, vê tudo certinho, cria, que depois você vai mudar a aparência do seu jogador lá no menu e eu vou mostrar onde, beleza? Bom, rapaziada, criado então o seu jogador de teste, né? Ou o seu jogador que você realmente vai jogar a sua carreira e aí você quer mudar essa face que tá aí. Seja face, a cor do cabelo, a cor da pele, nariz, boca, qualquer coisa que você quiser mudar. Mas eu recomendo você já criar o que você quer realmente jogar a carreira. Então, feito isso, você criou tudo certinho, testou e tá tudo certo. Você não vai mais mudar nada na build, quer realmente começar a sua carreira. Então você pode iniciar a carreira, dar um start aqui em MyCareer. E aí você vai cair numa tela que vai te perguntar se você quer jogar aquela história do começo ou você quer pular direto pra NBA. Se você apertar yes, você vai pular e vai direto pra NBA, vai pular toda a história do começo. E em no aqui você vai jogar a história do começo, você vai ter toda a história do MyCareer. E eu recomendo vocês assistirem e jogarem a história porque tá bem divertido. Então vamos assistir a história aqui. Então tá aí, olha só, tá começando então o jogo. Você joga essa primeira partida com a... Eu sei que não está com a face, com nada que você quer, mas você tem que jogar obrigatoriamente. Então tá aí, joga a sua primeira partida normalmente, né cara? Você criou a carreira que você realmente vai querer jogar aí o NBA 2K20. Você criou o seu jogador, através das dicas que eu dei, ou através de vídeos do YouTube. E quando você terminar essa partida aqui, você já consegue mudar a aparência do seu jogador. E eu vou mostrar exatamente onde é. Lembrando que tem algumas coisas que você só vai conseguir lá no bairro, lá no Barbeiro. Que eu vou mostrar também onde é nos próximos vídeos aí, já que eu vou mostrar todas as coisas que tem no bairro do 2K20. Então, esse menu que você vai mudar a aparência, ele é um pouco limitado para algumas coisas, né? Algumas cores, por exemplo. Algumas coisas de aparência que você não consegue mudar. Por exemplo, roupa, alguns tipos de cabelo, algumas cores e tal. Tatuagem também você não consegue botar nesse menu. Você só consegue colocar tudo completinho quando você chegar no bairro, né? Você tá aqui no curso da carreira, você não consegue colocar as coisas ainda, certo? Então, joga essa partida aqui. Ao finalizar, a gente muda a aparência. Vamos lá. É isso aí, rapaziada. Olha só, terminei a partida aqui. Fui para o banco, né? Bom, rapaziada, é isso aí. Assisti todas as cenas aqui da carreira e tal. Deixei rolar tudo. E quando isso acontecer, quando terminar todas as cenas e esse primeiro partida que você fez, você vai cair nesse menu exatamente como esse. E ao cair, você tem aqui um continue para você continuar a carreira. Um mic player para você mexer no seu player. Uma progressão para você mexer nas suas badges e aumentar atributos. Opções para você mexer em opções do jogo. Não dá para mudar a dificuldade, mas dá para você mudar o número da camisa e tudo mais que você quiser mudar aqui. E o neighborhood, que é para você pular essa parte aqui da carreira de cenas e ir direto para o bairro, caso você queira. Então, onde você muda a aparência? É só você vir aqui em My Player e depois aqui em Aparência. Essa primeira opção. E ao cair aqui, você pode escolher qualquer face aqui que você quiser. Certo? Você escolhe qualquer uma dessas aqui. E ao escolher uma, é só você apertar o triângulo. Ou o botão equivalente no Xbox. Que você vai cair nessa parte aqui para editar coisa por coisa do rosto. Então, você tem o cabelo. E ao entrar em cada coisa, também você tem a opção Edit, que é o triângulo. Que aí você entra em mais opções dentro de cada coisinha aí de edição do seu jogador. Então, você bota o macho no cabelo. Você pode mexer nas sobrancelhas. Bota o que você quiser aí. Certo? Muita gente não estava conseguindo modificar os olhos. E ao entrar nos olhos, você aperta o triângulo. Você tem outras coisas para modificar dentro do olho também. Pode mudar e colocar o que você quiser. Pode, inclusive, colocar uma face famosa. Editar uma face famosa. Só você procurar no YouTube que você encontra, né? Tamanho da orelha. Ó. E por aí vai. A boca também. Você pode mudar o que você quiser nessa parte aqui. Certo? Ao terminar, é só você apertar aqui em Dawn e depois em Salvar. Certo? E aí você está com o jogador com a face modificada que você queria aí e não conseguiu fazer no começo. Certo, rapaziada? E aí é só você dar um save aqui e vai salvar. Eu não vou salvar porque eu quero essa face que eu já estou utilizando e eu gosto dela. Então é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo rápido e simples explicando para vocês como funciona essa edição aí da face. Eu sei que muita gente já sabe disso. Muita gente que já está com o jogo há muito tempo, já mudou 300 vezes a face. Sabe como é que funciona, mas tem muita gente aí que está chegando e não sabe. Então, se liga no canal que a partir de hoje, né? Que eu falei do treino camp ontem, que foi o primeiro vídeo. Hoje teve esse vídeo. Vamos ter outros. Amanhã também. Enfim, vou trazer vários aí sobre treinos, dribles, arremessos. Vou trazer também sobre o bairro no geral. Sobre o modo do jogo do 2K. E também sobre builds. Top 5 builds de cada posição. O que você pode fazer. Sobre bags. Enfim, takeover. Tem muita coisa aí que dá para sair nesse treino camp. Então, tenha paciência que vai sair muita coisa boa, beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Espalha aí para o teu parceiro que estava com a mesma dúvida. Vou ficando por aqui. Valeu e fui!